Mais uma ferramenta que eles vão utilizar para poder nos vigiar ainda mais. O que você acha? É, pessoal, mais uma atualização da dona Uber visando a nossa segurança ou aumentando ainda mais o controle que eles têm sobre a gente? Nesse vídeo, eu quero te mostrar como a Uber faz para poder te monitorar em tudo que você faz aqui dentro do carro, dentro do aplicativo, seus hábitos, tudo que acontece, eu vou te mostrar aqui na tela onde fica essas permissões que você mesmo, você e eu permitimos, né? Quando a gente instala o aplicativo ali no nosso celular, quando a gente aceita ali os termos pela Uber, então a gente mesmo está dando liberdade para que ela possa nos rastrear em tempo integral. Mas eu quero te mostrar uma novidade que eles me mandaram aqui agora, né? Que eu já vou trazer em tempo real aqui, dessa atualização feita por elas, dessa vez com relação à câmera, tá, galera? Quero trazer também a minha opinião no final desse vídeo e deixo aqui em aberto para que você possa comentar também e saber se isso vai ser benéfico ou não. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu me chamo Cristiano Rodrigues, sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Belo Horizonte, na região metropolitana, trazendo aqui conteúdos na prática, sempre mostrando como eu faço para poder obter os meus lucros aqui, sabe, galera? Então, assim, o meu conteúdo está mais voltado para te mostrar as corridas aqui na tela, sempre dividindo a minha tela com você, o meu dia a dia, as pessoas que naturalmente estão aqui há mais tempo sabem exatamente como funciona a minha rotina. Então, sem mais enrolação, quero te mostrar direto na tela aqui como a Uber faz para poder te monitorar, as permissões que você entrega para ela e agora essa novidade, né, que ela trouxe para a gente aqui e que eu quero ler para vocês aqui, que você deixe a sua opinião sobre o que você acha. Então, está aqui, ó, a data e a hora aqui para vocês. Eu estou no trabalho agora, mas eu só vim gravar esse vídeo justamente para poder mostrar. Primeiro, eu quero mostrar para vocês como que a gente oferece as permissões para a Uber a hora que você instala ali o aplicativo, né? Então, você aí no seu celular, aí cada um é de um jeito. Esse telefone aqui é um Android, na realidade é um Android até desatualizado, que eu uso o Android 12, né? Me parece que já está no 14. Então, você vai fazer as configurações aí de acordo com o seu celular, ok? Então, eu já vou entrar aqui nas configurações do meu telefone, né? Já venho aqui em configurações e você vai vir aqui, ó, em aplicativos, tá bem? Você vem aqui, ó, em apps, tá vendo? Você vai ver diferente no seu aí, você vem aqui em apps. Normalmente, quando eu uso muito a Uber, tá aqui, ó, o último aplicativo que eu usei aqui, ó, são os dois, né? Uber e Pop, então, naturalmente, são os que eu mais uso. Já aparece aqui, ó, aplicativos abertos recentemente. Aí, você vai clicar aqui no aplicativo da Uber, né? Vai abrir aqui e você vai clicar aqui em permissões. Olha o que você permite que a Uber rastreie, né? Você está permitindo o tempo todo que a Uber faça esse rastreamento. Então, ela tem acesso aqui, ó, atividade física, ou seja, tudo que você fez aqui que está vinculado ao seu aplicativo, né? Então, ela sabe até onde você caminhou, quanto você correu, tá tudo aqui, ó. Então, fisicamente, ela tem acesso à câmera, obviamente, para poder fazer as fotos ali, né, da confirmação. A sua localização, tá vendo? A localização está aqui, ó. O último acesso foi às 9h21. Agora, são 9h22. Ela sabe exatamente aonde eu estou e se eu estou parado, se eu estou em movimento. Inclusive, ela sabe o que eu estou falando, porque está aqui, ó, microfone. O microfone fica aberto o tempo todo, porque eu cedi essas permissões para ela. Então, está aqui, ó. O que não está permitido são acesso à mídia, contatos, dispositivos por perto e o telefone. Mas, só com isso daqui, ó, ela já consegue me monitorar tudo, tudo que eu faço. Então, eu dei acesso a ela, a essas aqui, ó, o que, né, o microfone. Então, naturalmente, quando você fala alguma coisa dentro do carro, a Uber sabe exatamente o que você está falando, né? Então, quando você, por exemplo, lá no Google Maps, você fala sobre a sua localização, ela sabe exatamente o que você está falando. Então, é dessa forma que ela faz para poder monitorar o seu aplicativo. Agora, tem uma outra questão também que eu quero mostrar para vocês, e isso lá dentro do aplicativo da Uber, que eu já mostro para vocês. Ou seja, com essas permissões, a Uber já tem acesso total à sua localização, é óbvio, né, ao que você fala aqui dentro do carro, aonde você vai, o tipo de lugar onde você costuma ficar mais tempo parado, e até informações sobre as suas atividades físicas. Agora, eu quero mostrar para vocês, dentro da tela do app, dentro do aplicativo, como ela faz para poder oferecer esse tipo de corrida para você, e está aí um conselho também para você deixar de aceitar essas corridas de 5,87, porque realmente ela sabe exatamente o tipo de corrida que você pega, de acordo com o seu perfil. Então, quanto mais corrida ruim você pega, naturalmente ela vai acreditar que você gosta desse tipo de corrida, e vai te mandar sempre, cada vez mais corrida ruim. Então, vem para cá, direto aqui na tela, que eu já te mostro. Então, aqui ó, você vai vir aqui na sua conta, né, como eu já tinha mostrado para vocês, essa aqui foi a minha última corrida, você vai clicar aqui nesse menu aqui, ó, e vai vir aqui em conta, tá, galera? Clicando aqui em conta, você vai rolar até aqui, ó, nesse cadeadinho aqui, ó, privacidade. Então, aqui tem todas as suas informações, tá vendo? Veículo, está tudo aqui para vocês, e você vai vir aqui, ó, em privacidade, para poder mostrar o que realmente a Uber está te rastreando. Então, a forma com que ela tem de saber exatamente o tipo de corrida que você aceita, e todas essas coisas. Então, nesse menu aqui, ó, estão vendo aqui, ó, que tem aqui, ó, ofertas e promoções da Uber, e tem aqui, ó, rastreamento de dados. Quando você clica aqui em rastreamento de dados, abre-se uma outra caixinha falando o seguinte, aqui, ó, rastreamento de dados. Se essa opção for selecionada, a Uber coletará informações sobre suas visitas e acessos em app, sites de terceiros, para entender melhor seus interesses e personalizar seus anúncios. Ou seja, isso daqui, vocês viram que eu não cliquei em nada, e ela já vem marcada aqui, ó. Ela já vem marcada porque a Uber nem te perguntou se você quer ou se você não quer, mas já vem marcada. Então, você tem a opção de vir aqui, ó, e desmarcar essa opção. Tá, jóia? Para poder limitar o acesso que a Uber tem sobre os seus hábitos, né, sobre o que, eventualmente, ela vai trazer de informação para você. Mas não sai desse vídeo porque ainda tem a cereja do bolo. Como eu falei para vocês, a Uber está o tempo todo fazendo atualizações para poder te vigiar ainda mais, né, ou seja, para poder rastrear você ainda mais. E essa daqui que eu vou mostrar para vocês é uma delas que aconteceu hoje e eu trago para vocês aqui também para vocês deixarem a opinião de vocês, para que vocês possam deixar a opinião de vocês aqui também. Então, vem agora comigo aqui, ó. A nova ferramenta que a Uber disponibilizou para a gente é essa daqui, ó. Então, você vem aqui, ó, nas mensagens, chegou para mim aqui agora. Caixa de entrada e está aqui, ó. Pum! Ela vem, né? É uma mensagem cordial que ela faz para mim. E está aqui, ó. Gravar minha viagem. Cristiano, você recebeu um convite para experimentar nosso mais novo recurso de segurança, gravar minha viagem. O recurso gravar minha viagem incentiva interações respeitosas com seus passageiros gravando automaticamente, ou seja, automaticamente, o vídeo e o áudio para as suas viagens com o telefone. Em caso de questões de segurança, você pode enviar as gravações para a nossa equipe de suporte. Aí segue a mensagem aqui, ó. Como é o primeiro passo, atualize o app de parceiro da Uber, force o fechamento e configure o recurso gravar minha viagem em recurso de segurança. Então, tá aí, eu estou falando aqui, ó. Já instala a nova versão para que você tenha acesso a essa ferramenta para a sua segurança. Então, é aquilo que eu falo para vocês. Vocês viram aqui na mensagem que o tempo todo ela está enfatizando para que você atualize os seus dados, atualize o aplicativo, atualize as informações para que você possa, né, para que ela possa o tempo todo estar ali te rastreando de alguma forma. Mas eu ainda vou ler ainda para vocês aqui o que ela está oferecendo, ou seja, como vai funcionar essa câmera, se vai ser benéfica ou não para a gente. E aí, como eu estou te falando, eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir de você, se você realmente considera que vai ser bacana ou não. Então, tá aqui, ó. Vamos a como funciona. O app da Uber usa a câmera e o microfone do seu telefone para gravar as viagens. Você utilizará a captura de vídeo antes de iniciar a gravação. Basta abrir os recursos de segurança e tocar em visualizar ao lado de gravar minha viagem. A câmera deve enquadrar você e o volante e eventuais passageiros no banco de trás. A gravação será bloqueada, ou seja, você não tem acesso, tá? A gravação será bloqueada e ninguém terá acesso a ela, nem mesmo você. Estão falando aqui, ó, você está gravando, mas se acontecer alguma coisa, nem você vai ter essa coisa, né, essa mensagem em si. A Uber só terá acesso à gravação caso você denuncie um incidente e opte por usá-la. Ou seja, ah, se não deu nada, essa gravação vai ficar com a Uber lá, então até mesmo você pode ser bloqueado por gerar uma prova contra você mesmo. Então, fiquem atentos ao ativar esse novo recurso. Aí, continuando aqui, ó. Todas as gravações de vídeo são criptografadas e armazenadas com segurança no seu dispositivo e serão excluídas após sete dias. Ou seja, o aparelho é meu, mas eu não tenho acesso, né? Estão gravando, mas eu não tenho acesso à Uber que vai ter. Antes do início da viagem, seus passageiros serão informados de que a viagem está sendo gravada. Está sendo gravada. Para mais informações, acesse as perguntas frequentes sobre o recurso gravar minha viagem. Aí eles colocam um agradecimento aqui, pá, 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 e me perguntam se eu quero experimentar ou não. E aí, o que vocês acham? E, pessoal, sinceramente, eu, Cristiano, não quero e eu não vou experimentar esse recurso. Justamente porque você está dando mais ferramentas para que a Uber possa te vigiar ainda mais. Ou seja, se eu não vou ter acesso à minha própria gravação, para que vai ser interessante eu reter isso daqui para que a Uber possa eventualmente usar contra mim mesmo? A gente não sabe o quanto de informação você vai estar oferecendo para a Uber, sabe? No momento em que você eventualmente, às vezes, nem está gravando, você pode ser denunciado. Mas, enfim, prefiro eu mesmo ser dono dos meus dados para que, se eventualmente eu tiver algum problema, eu possa acessar a justiça e eu vou ter isso guardado por mais de sete dias. Então, se algum evento acontecer aqui... Eu não tenho câmera de segurança no carro, mas se eu sinto algum tipo de risco, eu coloco meu telefone para gravar e tal. Para ser bem sincero, eu nunca passei por nenhuma situação que me levasse a isso. Tanto é que eu não tenho câmera de segurança no carro. Eu só falo das coisas que eu uso, tá, galera? Então, assim, a minha realidade é que hoje eu não uso uma câmera de segurança, mas eu acho que é um recurso a mais que o motorista pode usar justamente para poder ter esses dados com ele. Não deixar aquela plataforma se apodere desses dados para que depois eles façam sei lá o quê. Então, essa é a minha opinião. Agora eu quero ouvir de você. Então, deixa nos comentários aqui. Atualização de Uber é algo que vai trazer um benefício para a gente ou é mais uma ferramenta que eles vão utilizar para poder nos vigiar ainda mais? O que você acha?